Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a usar o arco inteiro Como fazer, o que o braço tem que fazer, como tem que funcionar o braço E vou te ensinar exercícios para você treinar e ficar com o seu braço muito craque Para poder utilizar da melhor maneira e da maneira correta o arco inteiro Presta atenção e assiste até o final Bom, vamos lá, antes se inscreve no canal aqui, esse selinho vermelho Clica no selinho vermelho ou põe o mouse em cima, já clica no se inscrever E veja se as suas notificações, que é o sininho, tá? Clicadinho lá para você receber as notificações Lá no meu Instagram, arroba ricardosander Você vai, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo aqui Está rolando uma promoção, um sorteio, concurso cultural Para você ganhar um jogo de cordas da Alphayu e Thomas Chickenfield original Ou uma espalheira da KUM original Os dois originais e novos Vai lá no meu Instagram, arroba ricardosander Lá você vai ver como participar dessa promoção e tentar ganhar Procura a foto que tem a corda e a espalheira E lá tem as regras para você participar, ok? Vamos lá então Ricardo, como usar o arco inteiro? Quais são os movimentos que o braço faz? Em outros vídeos, em outro vídeo, eu falei que eu não ensino o aluno a usar o arco inteiro no começo Está errado, não faça isso Assista esse vídeo aí que eu falo do método de violino da CCB, do Shimol Lá eu falo sobre usar o arco inteiro, né? O erro de falar para um aluno iniciante usar o arco inteiro Bom, aqui eu vou te dar uma dica Do que acontece no braço Como ele tem que acontecer E também vou te falar o exercício que você vai fazer bastante E que vai te trazer ótimos resultados, tá bom? Então, primeira coisa Quando a gente está tocando só no quadrado Naquele ponto de equilíbrio ali dentro do quadrado A gente só utiliza isso aqui Só essa articulação aqui, ó É que tem que estar mexendo, tá bom? É isso aqui, ó A gente não vai estar tocando É uma coisa ridícula que eu vejo Desculpa a palavra Não quero ofender ninguém Mas é uma coisa muito feia, gente Vê aquele violinista que ele toca assim, ó Ele sobe o arco e desce Qualquer movimento que ele faz é pulso 100% Ele desce, ele sobe o arco e faz isso daqui Não é assim Presta atenção nesse vídeo Assiste até o final, tá bom? Para com isso aí que é feio Quais são os movimentos que vão acontecer Para o arco ser usado inteiro Se eu continuar só usando essa parte do braço Com essa articulação O que vai acontecer com o meu arco? Olha lá Ele entorta Ele vai entortar aqui, tá bom? Por quê? Eu passei e mexi Vou tentar usar inteiro Sem usar o movimento do punho Agora, para a gente usar o arco inteiro Para baixo, para cima Quem tem que trabalhar é o punho Mas não é daquele jeito que a gente vê uns caras aí fazendo Pelo amor de Deus Presta atenção Você vai começar a fazer só do arco no quadrado Para baixo E presta atenção no que acontece Eu tenho que... O punho vai fazer esse movimento Tá bom? Esse movimento aqui O punho tem que fazer isso aqui Para o arco poder descer reto Presta atenção, ó Quando eu estou lá no quadrado Né? Fazendo a mim para ficar mais fácil, ó Estou no quadrado E aí, ó Vou para baixo Quadrado E vai na ponta Então você vai fazer esse exercício Só do quadrado Para a ponta Para Volta Para e volta Para e volta Devagarzinho O seu arco indo reto E você usando essa parte Faça durante uma semana esse exercício Todos os dias Mais ou menos 20 vezes 15 vezes 10 vezes Veja o tanto de vezes Que você vai precisar fazer Para conseguir melhorar Tá bom? Mas Faça diversas vezes Quando você faz isso aqui Repetidas vezes Tá? Você está criando uma memória muscular No seu braço No seu braço Aqui no seu punho Na sua mão E aí Quando você for usar o arco inteiro Vou te falar Esse exercício Então esse é o primeiro Depois tem um segundo E um terceiro exercício Faça nessa ordem Primeiro do quadrado Vai para a ponta E volta E para E vai na ponta E para E vai na ponta E para E volta E para Tá bom? Passo a passo Para lá em cima Para lá embaixo Para lá em cima Para lá embaixo O segundo Para a gente conseguir Passar o arco Para cima Até embaixo Aqui no talão Sem entortar Se eu não dobrar o punho O que vai acontecer? Vai entortar o arco Lá para trás Então Quando eu estou no quadrado E aí eu vou subir o arco Vou fazer o mesmo exercício Só que Para cima Para no talão Volta para o ponto De equilíbrio no quadrado Então E Quem é que trabalha? Daqui Olha bem para o meu punho Sobe E desce E o arco vai continuar reto Tá bom? Então Do quadrado para cima O punho faz assim Não é exageradamente Não Para isso a mão tem que estar certinha Tá bom? E Do quadrado para baixo O punho faz assim Para ficar reto E aí você vai treinar Só daqui Do quadrado Para cima Diversas vezes Por diversos dias Tá bom? E aí você vai conseguir Criar uma memória muscular O terceiro exercício É você fazer Os dois movimentos É você treinar o arco inteiro Então você vai Colocar no quadrado E vai Para a ponta Para E volta no quadrado Para E vai para o talão E para E volta no quadrado E para E vai para a ponta E para Tá bom? E fica repetindo isso Mas antes Faça separado Sol de cima Sol de baixo Depois você faz esse Parando Sempre no meio E indo para todos Para a ponta E para o talão E aí Um último exercício Para fechar Eu falei três Mas vou fazer esse aqui Que é o quarto É você fazer o arco inteiro Sem parar Mas depois que você treinou esses Tá bom? Aí você vai Começa lá Vai até lá embaixo Não para Só muda a direção E vai direto até o talão Sem parar E volta E vai Se você fizer isso Por uma semana Dez Quinze dias Muitas repetições Você vai se surpreender Com o resultado Do seu braço Tá bom? Mas você tem que ter Essa noção De fazer isso Várias vezes Por vários dias Senão você não cria Memória muscular Você não ensina O seu braço A utilizar Depois que você fez Bastante esses exercícios Aí começa a pegar As músicas Que você quer usar mais arco E prestar atenção Se você está começando A usar mais arco Você já trabalhou A técnica A habilidade E aí começa a colocar isso Nas músicas Que você estiver tocando Tá bom? Espero que eu tenha ajudado você Deixe seu comentário Aqui no vídeo Qual que é a sua experiência Sobre isso Qual foi Se você já fez E vamos comentando E conversando Lá no Instagram também Arroba Ricardo Sander Obrigado E até o próximo vídeo E aí Obrigado.